olá amigo ou amiga olá cidadão olá cidadã eu tô aqui com meu moto x só pra mostrar pra vocês como que está os aplicativos da sony no meu smartphone como assim aplicativos da sony temos aqui peraí que abriu aplicativo errado temos aqui a out da nova geração dos xpílias 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 x no caso o x eo z5 todos no marshmallow estão com essa out a tentar dar um zoom aqui bom tirando ao tiro o que mais que a gente tem a gente tem o álbum a gente tem o nosso álbum aqui da sony totalmente funcional tirando o álbum que mais que a gente tem a gente tem a agenda da sony totalmente funcional calendário e etc tirando o calendário que mais que a gente tem a gente tem aqui o music player da sony Com um mod muito interessante chamado de Vini Beats Infelizmente apenas no Music Player você vai precisar de TWRP aí pra você instalar Music Player E a gente tem um aplicativo de vídeo Tirando o aplicativo de vídeo, o que mais que a gente tem aqui da Sony? A gente tem o aplicativo de clima O aplicativo é esse que você pode saber quantos graus, que tal a sua região e etc A gente tem aqui o teclado da Sony também Aqui, Brasília, 28 graus Espero que a câmera pegue bem Câmera não, não é o LG G2 Tô gravando com o LG G2 Creio eu que eu tenha mostrado tudo Entretanto Eu vou tentar enquadrar aqui o aplicativo que eu quero mostrar Que é o Dolby Atmos Que é o mod do Divini Beats O Dolby e esse TR TR Mods Vai ser as configurações de áudio personalizadas aí Que vocês vão ter no smartphone de vocês Áudio, top E o meu cachorro começou a chorar Vai atrapalhar meu vídeo Então já vamos pra forma de instalar esses aplicativos Bom galera Agora aqui na parte da instalação Eu vou fazer a instalação no meu LG G2 Totalmente destruído aqui A gente simplesmente vai usar um gerenciador de arquivos qualquer Eu vou usar o root browser Mas o único aplicativo que vai precisar de root vai ser o Alckmin Antes de tudo a gente vai aqui em configurar Segurança Eu tô cego Não tô enxergando segurança Configurar, achei Segurança Vocês vão ativar as fontes desconhecidas Vão em OK E agora aqui vocês vão instalar os seus aplicativos normalmente Como se fosse um aplicativo qualquer Tudo isso com o auxílio de um gerenciador de arquivos Instalando o aplicativo Album da Sony Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora aqui com o nosso aplicativo instalado A gente vai em concluído E vai pro próximo Instalar, teclado, Xperia Teclado da Sony E assim a gente vai pro próximo Que é o de vídeo, instalar E assim a gente vai indo pros próximos até terminar Como são bastante aplicativos e tal Instalem apenas o que vocês preferirem Eu vou instalar todos E aqui na parte da Home Vai ter duas Homes Por que que vai ter essas duas Homes? A de cima é pra aparelhos com Navibar Barra de navegação A de baixo, no OSB É pra aparelhos sem essa barra de navegação Então se você tem um Zenfone 5 Um Galaxy S3 Instale a de baixo Se você tem um Moto G Instale a de cima Eu vou instalar a de cima Porque eu tenho barra de navegação E agora aqui Relógio Mundial É o último aplicativo da Sony Que a gente vai instalar De todo o nosso pack Daí depois de instalar todos esses aplicativos A gente já pode ir na Home E vai aparecer aqui Tela Xperia Após aparecer isso A gente espera ela carregar No início ela vai demorar um pouquinho Mas após ela carregar A gente já pode começar a customizar Aqui tá o nosso widget Que a gente instalou Aquele widget do tempo Brasília, 28 graus Tudo funciona normalmente, cara E simplesmente uma experiência incrível Por que? Porque os aplicativos da Sony Tão uma interface muito bonita Indo aqui em apagar e etc Deixando só isso daqui Pra ficar algo bem limpo A gente percebe aqui Que a gente tem uma interface Igual a do Xperia X Lançado com Android 6.0.1 Por que que a gente tem a interface do Xperia X Eu vou colocar aqui como sempre Se a gente vir aqui E deslizar pra baixo A gente já acessa A busca da launcher Aqui na Home Creio eu que também A gente só precisa deslizar pra baixo É bem cópia do iPhone No caso Mas enfim A interface tá foda Tá top Tá um bagulho muito bom mesmo A cor assim Eu não sei porque Eu gosto muito da interface da Sony Os aplicativos que eu vou mostrar pra vocês aqui Eu vou criar Eu vou criar uma pasta dessa daqui Só com os aplicativos da Sony Bom Agora aqui A gente tem todos os nossos aplicativos da Sony Funcionando Porém falta o Walkman Que eu conversei com vocês Que o Walkman Tem que ser instalado com root Então vamos instalar o Walkman A maioria dos aplicativos da Sony Funcionando perfeitamente Inclusive o teclado que a gente instalou É só ir aqui em idioma e entrada Teclado atual Escolher teclados E a gente vai ver lá embaixo Teclado Teclado Xperia Configurações parou Essa ROM tá bem bugada Antes que vocês me zoem Eu preciso trocar ela Mas enfim Aqui em reiniciando Eu vou reiniciar em recuperação Se você é um usuário avançado Apenas pra usuários avançados nessa parte Você pode instalar tudo Menos o Walkman Porque nessa parte do TWRP É apenas pra usuários avançados Vocês vão entrar no seu menu de recuperação No caso o meu é o Tenwin Recovery Project 3.0 E fazer uma simples instalação Nessa instalação A gente vai aqui em install A gente vai selecionar o Divini Beats Que o meu tá aqui em apps da Sony Divini Beats Após selecionar ela Aqui embaixo Nessa barra A gente desliza E a instalação vai começar Divini Beats 5.0 E esse Divini Beats Ele vai vir junto com um mod Muito sinistro Assim pra melhorar a qualidade de áudio Do seu smartphone A gente vai aqui em reboot system E espera o nosso smartphone Ligar já com o aplicativo do Walkman E como a gente já instalou teclado A gente já instalou a launch Ele já instalou a galeria Já instalou o reprodutor de vídeo Já instalou os widgets Que eu vou mostrar mais alguns widgets Que eu tinha instalado Instalou o widget de clima Como a gente já instalou tudo E esse é o último Eu só vou mostrar esses widgets Que eu ainda não mostrei Vou mostrar o Walkman Quando o smartphone ligar E vou finalizar o nosso vídeo O vídeo esse aqui tá muito longo Após a gente fazer a instalação Do Divini Beats O smartphone vai demorar um pouco Pra ligar por quê? Porque a gente acabou de alterar O nosso sistema Porém Porém desbloqueando o nosso celular A gente já procura E já vê que ele se encontra aqui Aplicativo música Funcionando perfeitamente Espera carregar Vai em permitir Permitir Porque agora no Android 6 Precisa dar as devidas permissões E aqui tem as minhas músicas Com as capas dos álbuns Tudo correto Tudo tranquilo Tudo tranquilo Eu fiquei devendo pra vocês Mostrar mais um widget Ou melhor Mais alguns Aqui em widgets Pra adicionar Nossos widgets Clima eu já mostrei Contatos favoritos é um dos widgets Que vem Fotos e vídeos Creio eu que seja outro Música É os widgets do music player da Sony Os relógios da Sony Também vieram Esse daqui é o relógio mundial Tem que adicionar país Eu não tô Não tô com muito tempo Pra fazer isso Mas enfim Aqui o widget De vídeo e fotos Aqui o widget De contatos Contatos favoritos E é só você adicionar Os seus contatos E etc Bom galera Eu já falei demais O vídeo acaba aqui E eu tô com um sério problema Aqui de saúde Entende? Então Eu espero que vocês entendam O ritmo do canal aí O canal não tá com Aquela frequência Que eu tinha antigamente Mas Nunca vai ficar abandonado Eu vi essa dica aí Resolvi trazer aqui pra vocês E se Deus quiser Amanhã eu vou trazer mais um vídeo Até mais galera Fui